Fala pessoal, estamos aqui no centro de Curitiba, praticamente no centro, aqui no bairro Água Verde Vou fazer um frete, hoje é um frete rico, frete no centro, literalmente bem no centro Travessa Nestor de Castro Acabei de fazer dois fretinhos, um lá na favela, literalmente, não tem o que fazer mimimi, porque era mesmo Mas pagou certinho, tudo bem, mudou lá Radar semafórico reportado à frente Parolim Aí, levei lá da favelinha para o Chachim Igual o pessoal se depreia assim, falar favela é comunidade agora No meu tempo, era favela mesmo, ninguém se importava Nada contra também, né, cada um mora onde pode Enfim, aí agora estou indo fazer um de rico, lá no centro Tomara que eu leve calote O rico é mais fácil na calote que os pobres É o terceiro hoje, tá bombando, tá bombando os fretezinhos aí Só que a área central você já viu, né, cara, olha aí como é que é Eu estou mútuo É muita mudança de faixa, o povo não fica num lugar só, né E fica mudando e daí de repente a funila de três para uma, de quatro para uma Daí pronto, aí já virou um sarceiro, velho Aqui à esquerda, vocês estão vendo aí, é um shopping Shopping Curitiba, se não me enganar Era um quartel aí, foi aí que eu me alistei para ir para o exército Há muitos anos atrás Era um quartel aí, a gente se alistou aí para ir para Brasília Então, agora é um shopping É patrimônio, né, ficou só a carcaça de fora, né Porque eu acho que é tombado histórico, alguma coisa Não sei o que sempre foi aí, se sempre foi quartel, tinha outra coisa também Mas daí ele ficou só essa fachada e por dentro foi feito toda outra estrutura, né Com mais segurança, tudo para poder manter o shopping Virou um shopping Eu não lembro qual que era o nome do quartel que tinha isso Era de Jacápio, alguma coisa assim Estou vendo O Eduardo mandando mensagem, ele está apavorado lá Não deu para fazer o frete, porque ele tinha que passar para mim É, o centrão aqui não é fácil não, viu O negócio é ir de boa, não se estressar Vou até lá em cima, acho que até É, a Cruz Machado Isso aqui é Brigadeiro Franco Que é a área de bastante prédio, né Gente, eu não consigo entender Uma coisa que eu só fui entendendo depois que voltei para cá É, na Suíça Você não vê carro assim durante o dia As pessoas andando para lá e para cá o tempo todo De manhã o pessoal vai para o serviço, eles vêm para casa e acabou assim Estranho, cara Aqui parece que o povo se movimenta o tempo todo O dia inteiro, cara Coisa de doido mesmo Aqui é umas ruasinhas aqui no centro Que tá doido, viu E olha que esse prefeito aí é um dos mais Que mais cuida da área central Que é o Rafael Greco Acho que já foi 3, 4 mil perfeitos Sei lá Não gosto de vir para a área central, mas Tem que vir, gosta de ir lá Não gosto, mas se tiver aqui tem que ir fazer o que, né É que esse frete aqui era do Eduardo Daí a van dele, o Eduardo é o menino que eu arrumei para ele me ajudar Ele veio através do Facebook Perguntar se eu não podia ajudar ele a encontrar frete Que ele tinha comprado uma van E não sabia o que fazer Aí eu pensei no momento Rapaz, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e não dou conta Daí eu arrumei para ele E agora ele está com a van dele lá na oficina Aí ele arrumei isso aqui dele e passou para mim A van dele é um sensor não sei o que lá da turbina, cara E a van dele é uma Peugeot, viu Falei, rapaz Vai cogitando fortemente aí você vender essa van aí Porque quantas Peugeot você vê rodando por aí É pouca, né rapaz Então é cara Não acha peça fácil É difícil E a da dele é nova, né Praticamente, 2018 Agora vai se molando Você tem que dar um troféu para você Carrinho para ver O outro lá também Porque pego a faixa errada Deixei aqui em cima Fecha todo mundo Para poder mudar de faixa Só por dentro Também que a gente está acostumado com essas tanques erradas Não está tão frio hoje Deve estar uns 20 graus 21 graus mais ou menos Está nublado Fez um pouco de sol Jadar semafórico reportado à frente Segou aí as ruas Mas fez bastante chuva E hoje está secando Curitiba bastante Muda muito, né O tempo todo Ontem eu peguei um frete lá do aeroporto E daí Estava bem frio Frio e chovendo O pessoal estava vindo lá de De Maceió E ia mudar para cá Era só mala Mala Uma casinha grande de cachorro E três pessoas É triste aqui Ai como esse bombe é ruim Para dirigir Tudo entupido No lugar só Não vai, não desenvolve Não é fácil Isso aqui é Aí na frente Tanto essas árvores Aí é praça 24 de março Se não se engano Tem umas feirinhas Às vezes Em domingo Que é bem boa De vir Comprar verdura Comer pastel Vou passar aqui Pelo Miolo Sair Estamos aqui Dando a volta Aqui no Miolo Do centro Do centro De Curitiba Pra pegar E ir por cima Aqui Tem gente que dobra Uma esquina Parece um Rototrem De nove eixos Sabe Leva três dias Pra virar um carro De um kink Mesmo Como esse bombe é ruim De bola aí Mesmo Meu pai Nossa E vai pra um lado Através Cara Andar no centro É uma comédia Andar aqui pela área central Você vê cada coisa Que barro Aí tem uma igreja Aí Talvez Não lembro o nome dela É Eu uma época Trabalhei com uma Kombi Tava sem serviço Desempregado Lascado Não arrumava serviço Em lugar nenhum Aí trabalhei de motorista Numa floricultura Daí ia levar Decoração Se divertia Vem a meninada lá Bacana A gente Fazia Eu não era só motorista Daí elas faziam Os buquês Os arranjos Decoração Igreja Casamento Festa Levava Buscava Naquela época Ela era divertida Nossa Aí eu conheço Bastante igreja E Locais de festa Que a gente Não tinha um lugar Que a gente não conhecia Floricultura Flora 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 Então aqui vamos pegar, estamos bem do lado da horta, tem muita construção aí, é histórica, sabe? Então a passagem do lado disso aí é do centenário, viu? Aqui é o famoso lado da horta, é lindo, é bonito, todo mundo bem, é ponto turístico, Deixa eu tirar foto, olha o pinheiro aí, só que tem um detalhe também, é um lugar de happy hour, né? Agora estamos melhorando um pouco, né, mas tem um detalhe, isso aí de noite vem de tudo aí, né? Tem tranqueirado aí, uns nóis aí que não é fácil, de vez em quando a Guarda Municipal aí faz um passo rodo aí, né? Que bagunça, e griteiro a noite inteira, o pessoal dos prédios aí que sofre aí, viu? E por aqui, cara, veículo que é o exclusivo. A mulher falou que tem um... É porque ali não tem lugar pra parar. Esse é o município, eu tenho que dar a volta e vir por lá, é fazer isso aí, uns rachar ali. Ele atravessa nesse Toro de Castro. E dá a volta aqui, ó. Dá a volta, eu não tiro a dedo, tem essa luz assim aqui. Aqui é o centro, o marco zero de Curitiba, gente, essa é a Praça Tiradentes. Entendem aí? Ele é o marco zero mesmo de Curitiba. Aí vem de tudo, né? Como toda cidade que tem a Praça Central, tem ali... Bebo, andarilho, tem... Desocupado. Aqui em Curitiba, não dá muito, assim, tem, mas não é tanto igual São Paulo, essas coisas, né? Rio de Janeiro. Aqui é guarda municipal, fica muito em cima, só faz muita pressão. Aí é a... Catedral, a paróquia... Da cidade. Aqui é o centro mesmo, o centro de Curitiba é aqui, viu? O centro mais para o centro. Praça Tiradentes. Aqui é o centro de Curitiba. E aí é a boa parte do centro de Curitiba. Você, por que você conhece bem? E manda por lá. O carro descarga, mas está tudo ocupado 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 O carro descarga é um pouco da rotina Estradinha de chão mesmo Olha a casinha lá Vamos embora É o pai do céu Vamos ver por onde eu passei Mas eu gosto A aventura eu gosto É diferente Sai do lugar É coisa bem bacana mesmo Mudando o trajeto Vou ver se eu não fico encalhado Deixa eu ver se eu não fico encalhado Tem aquela subida Está patinando Subir devagarinho para não patinar Um monte de subida Tem que apreciar Tem que apreciar Tem que apreciar Esse dia eu queria comprar uma corrente Eu vou comprar agora Depois dessa eu vou comprar Ela está vendendo Fiquei de laver e não fui laver Caramba Tem que empalhar aqui Tem que empalhar aqui Se não possui Ela está levinha O problema é isso Está vazia Tem um pouquinho de pedra Vai meio delado Choveu? Não Está doido Por isso que a mulher não reclamou do preço Ela sabia O tamanho da Da coisa aqui Pega internet Pega nada Está cansada do centro Agora vamos ver bem pai Ainda bem que eu não lavei a mão Eu salavei por dentro Você não está entendendo Você não está entendendo Agora eu desci daqui Mas é bonito Eu prefiro andar em um lugar assim Do que andar na cidade Tem que pesquisar Aqui tem turismo rural Aqui tem turismo rural Não aqui nesse lado aqui Mas mais pra frente ali Vocês vão ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É o frete diferenciado Hoje Amazônia 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 Coisa de água ali Vamos ver Agora é alto Alto, alto, alto É água Vamos ver se sinta aqui O barco É até um milionário É até um milionário É até um milionário Esse vídeo já salvou o carro É muito barulho aqui gente Não dá pra falar muito Muito baixo não Tá bom Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom É, não é fácil não Tem uns pés que pague bom aqui pra vir Aí eu falo assim, mas eu gosto, eu venho nesse lugar assim, eu adoro Mato Mato Mas a lenta manda, eu adi Mato 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 Eu estou com fome, eu ia fazer uma comida lá para mim, deixei lá descongelando a carne, achei que ia voltar rápido Aproveitar enquanto tem os fretes, os fretes é assim, enquanto tem tem que aproveitar, da época das vacas gordas e da época das vacas amadas, apareceu que aqui Não, 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 não. Olha o campo de barge, tipo de barge Não sabe, não, 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 não. Vamos lá, e aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí pessoal, nós já estamos saindo aqui, vai acabar a bateria. Vocês conheceram o pedacinho, sabe? Esse grande contraste aí, saindo aí do centro de Curitiba e vindo aí pra região metropolitana. Almeiranta Mandaré, arredorte aí, marmeleira. Aqui o pessoal planta muita verdura, essas coisas aqui também. E aqui, ó, estamos chegando nas casas aí. Tudo longe, né? Vocês viram que nem um comércio. Não conheço. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Aí, voltou. É, está osso. Que bacana, cara. Até o ar é mais gostoso. E aí, vai. É, vai. É, vai. É, vai. A gente filmou até a saída lá, mas acho que não sei se a bateria vai estar ali Eu não quero pôr o pacarim Está andando a York Se vocês gostaram do passeio aí, deixa aí nos comentários Valeu pessoal, agora vai acabar a bateria Ainda tem um pouquinho ainda Não dá de ouvir nada né, muito barulho da trepidação Vou pegar um asfalto um pouco melhor É um cachorro do mato ali Quatro quilômetros eu vou sair na rodovia dos minérios Repoio, aqui ó, tem muita plantação de repoio por aqui O pessoal aqui planta, daí colhe e leva para o Seasa né Aí vem no Seasa, distribuidora lá né, mercado também, fazem Então, aqui é uma região que tem muito hortifruti grandeio É assim que fala né Agora deu uma melhorada, era uma sochinha aqui Vapai A funcionária Você não quer Então, aqui é umaları Não dá pra bokear não, que vem umas caminhonetes e vem morrendo essas droguinhas aí. Tem que ficar de olho. Se você tá em casa sentado no sofá, ninguém te manda mensagem. Se você sai trabalhar, dá um milhão de mensagens. É gostoso andar nessas região rural aí. Valeu pessoal, deixa um salve pra vocês que a bateria tá indo aí, 2%. Até mais aí, obrigado vocês acompanhando aí.